Anne, que bom que você veio pra minha casa brincar comigo. A Rosie praticamente me obrigou a passar a tarde na sua casa porque ela convidou uns caras pra nossa casa. Mas esqueça, do que vamos brincar? Podemos brincar com os absorventes usados que a mamãe jogou fora. Ela não precisa mais deles. Que nojo Janine. Você enlouqueceu foi? Ué, enlouquece por que Anne? Eu não preciso nem dizer o porquê, mas não vamos brincar disso não. Então do que vamos brincar Anne? Eu não sei. Que tal alguma coisa com bolas? Tipo queimada ou algo assim. Acho que basquete faria mais a sua praia Anne, especialmente pelo seu cabeção. Ótimo, até essa tonta faz piada com a minha cabeça. Mas eu gostei da ideia de jogar queimada. Eu adoro queimada. Sim, mas eu acho meio complicado nos jogarmos isso aqui dentro do seu quarto. Podemos quebrar alguma coisa. Não se preocupe Anne, com essa bola macia não vamos quebrar nada. Janine, isso aí é uma bola de boliche. Não sei o que é boliche, mas deve ser algum tipo de bola própria feita pra jogar queimado. Não Janine, essa é a bola menos apropriada para... Não se preocupe Anne, vai ser Jota, de divertido. Eu começo. Mas que bola pesada essa de jogar queimado. Ué? Pra onde foi a Anne? Não estamos brincando de esconde-esconde, isso não vale.